E aí galera, eu tô escondidinho aqui, eu voltei com a série aí de mod do DayZ, né? Eu acho que eu vou chamar de, sei lá, eu poderia chamar de MechaZ, ou Mecha alguma coisa assim, né? Mas eu acho que eu vou chamar de, como é inspirado o mapa e o... Eu acho que é só o mapa que é inspirado, o mod não deve ser inspirado não, em The Walking Dead, eu vou chamar... Opa, tem um bichinho ali vindo, eu tô sem arma, sai daqui, espantar! Sai, ganfaioto! Vai morrer, vai morrer com seus pais! Ai, ai! Nossa, na mão é muito difícil matar eles! Será que eu consigo subir aqui? Não consigo! E agora? Vou tacar ele pra longe! Vem cá, deixa eu falar! Seu bandido! Então, eu vou... Como o mapa foi inspirado em The Walking Dead, eu acho que eu vou chamar MechaDead, né? Vai ficar legal assim, eu não sei, eu acho que eu vou colocar assim! O que que tem aqui? Eu tenho que explorar o mapa, então não tem jeito, galera! Opa, tem um zumbi ali, deixa quieto! Mas eu tenho que explorar! Mas não tem nada pra apertar! Aqui é um caminhão! Felizmente, eu não posso dirigir, porque se eu pudesse dirigir, eu ia atropelar esse zumbi, a zumbi zaiada toda! Vamos subir aqui pra cima! Será que eu não fico com fome? Ah, devo ficar, porque tem as latinhas aqui, né? Deixa eu ver! É, minha vida! Voltou! Entendi! Ah, tem um mu... Ah, um baú! Um baú! Cheio! Cheio de zumbi! Sai, zumbi zaiada! Sai, zumbi zaiada! Não, zumbi zaiada! Sai, zumbi zaiada! Deixa eu pegar o baú! Sai, maluco! Sai, maluco! Ah, eles estão vindo atrás de mim, galera! Ferrou! Ferrou, galera! Vou pra cá! Eu preciso entrar numa casa! Vou entrar numa casa! Ah, mas a casa tem aquele negócio de pressão, eles vão entrar também! Não dá! Aqui! Quem se esconde? Ai! Eles entram! Eu esqueci! Ferrou, galera! Eu vou morrer! Vamos subir aqui, ó! Ah! Pronto! Deixa eles virem agora! Ai, quebraram! Toma! Toma, zumbi zaiada! Toma! Saiam da minha casa! Seus vagabundos! E agora? Eu não tenho nada pra bater neles! Vamos dar dano neles! Dar crítico! Pra ir mais rápido! Ah! Eu tô encurralado! Para de bater nessa porta me irritando! Por favor! Eu abro agora! Morre, desgraça! Morreu! Aí! Ah, lá vem o pequenininho! Ai, só coca! Preciso de arma! Preciso de arma! Sai, zumbi! Sai, zumbi! Sai, zumbi! Corre pra cá! Olha a cabeça do... 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 O'Brien! Fica aí! Quer saber? Vou sair pela janela! Ai, ai! Eu acho que isso não pode no mapa, né? Mas... Sobre... Olha aí, véi! Um porrete! Ai! Ele me seguiu! É que eu te dou... Eita! Pega! Corre! Corre! Muito zumbi! Caramba, véi! Não dá! O que que é isso? Ah! Tô em cima do corpo! Pera aí que eles são lá fora! Opa! Eles são lá fora, galera! Então vamos deixar eles lá? Como que eu pego se eu não tenho... Como que eu cozinho? Põe isso aqui? Não dá pra cozinhar! Eu não tenho madeira! Eu não tenho nada! Uma TV? Vamos ver pra cá o que que tem! É que a gente acha alguma coisa! É que não tem nada! Nossa! Os caras estão todos mortos! Uh! Safado! Assustei! Esse não dá pra abrir! Não! 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 E não! Tá! Vamos continuar pra lá! Vamos continuar por aqui, ó! E não dá pra passar por aqui! Não dá pra passar por aqui, galera! Vamos por aqui então mesmo! Vamos correndo! O hospital é aquele ali, né? Eu tenho que ir na casa do John, né? Zumbi! Vamos atrair eles! Vamos atrair! Vamos atrair! Ó! Hein, zumbi? Vamos correr agora! Nossa! Eu achei muito bonito essa textura, hein? Tá! Não é essa! Tá! Vamos pegar! Nossa! Eu só tenho antibiótico! Geladeira! Vamos passar por aqui! O que vai que ele espara! Um isqueiro seria muito bom, hein? Tá! Não tem nada por aqui também! Que merda! Ó! O pau é bom e mata muito rápido! Foi bom a gente ter entrado nessa casa! Essa é a casa do... Helves! Sei lá o que é o nome dele! A gente precisa do John! Sei lá o que é o nome dele! Ó! Tá bugado aí! Fica bugado aí! Zumbi idiota! Sai daqui! Não consegui ler o nome! Não consegui ler o nome! Ai! Não, não, não! Não me matem, não! Não! Vamos passar daqui! Ai, caramba! Tem um monte de zumbi! Sai, zumbi zaiada! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Por aqui! Ah! Eu vou morrer! Eu tenho que usar o antídolo! Só ele poderá me salvar! Ah! Aqui não tem nada! Onde será o que é o nome? Gary! Beleza! Ai! Morri! Não acredito, galera! Puta! Tem que voltar tudo! Ah! Eu vou chegar lá! Daí quando eu chegar lá eu volto! Ai! Ai! Ok, galera! Já cheguei aqui na casa do Gary! Que é essa aqui! Só que o zumbi tá lá dentro ainda! Então não dá certo a gente ir lá! Aqui! Achei a casa do Jones! Olha! Tem muita coisa aqui! Mas eu não consigo pegar! Porque tem zumbi atrás de mim! Calma aí! Vamos matar eles! Aí! Tá! Mas eu não sei o que eu uso! Pra... Tirar isso aqui! O que deve ser? Ó! Isso aqui é um negócio de arma! Será que é isso aqui? A atadura é pra vida! Não! A atadura resolve! Tá! Vamos lá! O quarto livro, né? Não tem como entrar! Vamos lá! Muito bem! Encontraste a casa dos Jones! Para prosseguir, deve ver o filme número 2 do mapa! No link encontrado! Se não ficheiro que fizestes o download... É... Ixi! O que ele falou do mapa? O link encontrado! Se não ficheiro que fizestes o download, o ficheiro RAM ou ZIP! Se não vês o vídeo, não sabes o que fazer! Vai lá e vê! Ih! Galera! Vou ter que ver o vídeo! XD! Ih! Então vou ver o vídeo! Depois eu volto! Eu já deixo o vídeo na descrição aí pra quem quiser ver também! Beleza? Fui! Bom, galera! Assistiu o vídeo? Ahn... Eu tenho que ir pelo vídeo pra lá das lojas da... Da vila! Eu tenho que também encontrar a família Gilbert! Então, lojas da vila, né? Mas pra que lado deve ser? Pera! Ai! Já chegaram! Nossa, eles tão andando mais rápido, véi! Mas pra que lado deve ser essas lojas, hein? Será que é pra lá? O que tem cara de loja aqui? Vamos pra lá, então! Vamos despistar só esses zumbis aqui e ir pra lá! Ahn... Vamos rodear aqui que fica mais fácil! Ixi! Não dá pra rodear? E eu não posso subir! Então não é pra cá, certo? Então deve ser pra lá! Vamos correndo pra lá! Ele falou que... Ahn... Eu... Passou uma historinha parecida com a do Okun Dead, Quando o Rick acha aquele cara lá que... Que... O cara e o filho dele que... Que a mulher virou um zumbi! Mais ou menos aquilo, né? E o cara fala pra ele ir pra... Pra... Pra as lojas... Pra lá das lojas da vila! Que tem um abrigo! Só que eu não sei pra onde que é! Eu acho que eu posso quebrar o mapa, então! Ó! Porque não tem nada pra lá também! Tem? Não! É o hospital só! Então vamos pra lá, né? Vamos ver o que a gente acha! Vamos ver! Provavelmente é pra cá mesmo! Pulando que é mais rapidinho! Será que uma hora eu vou ter que entrar aqui? Ixi! Ou eles estão jogando um basquete? Aqueles ali é os que tomaram falta! Vamos pra lá! Vamos tentar por aqui, ó! Deve ter uma entrada! Ou eu posso quebrar! Não tem nada! Será que eu posso quebrar? Ou não? Não! Provavelmente não! Eu tenho que passar por aqui mesmo! Eu tenho que dar um jeito de passar por aqui! Barricada! Eu vou matar esse zumbi aqui! Para ele parar de me... Ai! Chegou outro! Chegou o comparsa dele! Aí! Matei! Vamos ver! Esse aqui é um carro! Não tem como eu subir por aqui! Não tem como eu passar por aqui! Com certeza é aqui, galera! Mas eu não sei se eu vou estar fazendo errado se eu quebrar! Eu vou... Eu vou fazer o seguinte! Eu vou quebrar! Vou quebrar! E tem um baú! As casas não tem nada para passar, né? Deixa eu ver se eu acho um bloco! Alguma coisa assim! Ui! Sai daqui, vagabundo! Sai daqui! Ali no vídeo ele mostrou que tinha a chave da casa ali! Mas eu não achei a chave ali não! Talvez seja escondido aqui do lado! A chave do vídeo ficava aqui em cima! Mas não tem nada! Ah! Vai quebrar meu pau! Cara! Eu não sei agora o que eu faço, hein? Eu acho que é para cá nessa barricada mesmo! Vamos tentar! Dá um super salto assim! Ih! Não deu! Eu não sei se eu posso quebrar! Mas vamos lá! É! Eu não posso quebrar! Não deixa eu quebrar! Eu posso quebrar só vidro, então! Ok! E agora? Não posso quebrar isso! Galera! 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 O que eu faço, hein? Aqui eu também não posso! Super pulo nada! Então vou fazer o seguinte! Vou dar uma andada aqui e vou ver o que eu acho! Dei qualquer coisa eu volto! Beleza? Ui! Bom! Voltei, galera! Eu não sei se é desse jeito que eu vou fazer! Mas eu descobri um jeitinho à Lala Niseper, né? Vamos ver se a gente consegue! Deixa eu só bater nesse zumbi aqui para ele não me ferir! Eu fiz o seguinte! Já que tinha essa subida aqui lá para cima! Eu vou mostrar agora aqui! Eu vou chegar! E vou ir ali no cantinho e pular e ir por cima das árvores! É o único jeito que eu achei! Eu olhei ali o mapa, mas não consegui achar nada! Sabe o que é nada? Ah! Não sugou muito! Vamos lá! Eu vou por cima das árvores aqui, ó! Até chegar lá! Foi o único jeito que eu achei! Eu acho que assim que eu chegar lá, eu termino também esse episódio! Para ele não ficar muito comprido igual o outro que teve! Né? Vamos lá! Vamos ver se eu consigo de novo! Bom, pelo menos da última vez cheguei lá, mas cheguei morto! Dessa vez eu fui mais esperto! Da última vez tinha mais zumbis do que tinha ali! Eles ficaram me atacando! Quando eu caí lá embaixo, eu caí quase morto! Aí quando eu... Já está aqui? Vamos pular ali mais para frente para garantir! Eu não sei se aqui é já a parte que eu não podia entrar ali! Porque eu não consegui entrar! Vamos por aqui ainda! Calma aí! Vamos ver! É, eu acho que é ali a barricada! Ok! Chegamos aqui na segunda parte! Então eu acho que é daqui que a gente continua o próximo vídeo! E minha armadura está quase acabando já! Meu skin já bugou! Minecraft está bugando muito o skin! Pelo menos para mim ultimamente! Eu não sei o que está acontecendo! Mas é isso galera! Valeu! Se você gostou, deixe seu joinha aí! E favorite também o vídeo! Se você quiser ajudar mais ainda o canal, compartilhe o vídeo na sua rede social! E se você não conhece o canal, se inscreva aí! Beleza? Então valeu galera! E... Fui! Tchau! 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 Tchau!